Eu sei pra que querer te tocar Em cada direção de olhar Por um momento Eu tento desmaçar pra não dizer Que existe um lance entre eu e você Há muito tempo Combinados que ninguém quer me saber Esse amor é feito apenas em prazer Nosso valor você piora Gema sente frio na espinha Agora outra vez que a tua boca Sem deixar de ver em toda a minha É lindo de olhar depois da lança Mas é teus desejos e sonhos Por causa do teu corpo Combinados que ninguém quer me saber Esse amor é feito apenas em prazer Nós no plano você piora É lindo de olhar Gema sente frio na espinha Eu gosto do teu corpo Eu amo Como eu te amo Eu amo É lindo de olhar 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 Obrigado.